A CIDADE NO BRASIL 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 que depois eu extraio o código, aqui eu faço o cadastro de um filme, aqui eu deleto um filme e o router run sobe o meu servidor no 8080, então para quem nunca viu o Go, aqui eu tenho o servidor REST, no post eu tenho um midwrazinho aqui antes de chegar no handler, eu tenho um midwraz que vai checar o body da request, então aquele filme que a gente vai passar via JSON, a gente tem que validar ele para ver se está tudo certo, então eu tenho uma regrinha aqui de check, e aí a gente começa a falar de testes unitários, então aqui eu tenho o meu handler, check new move, e eu vou retornar uma função, aqui é uma verbosidade do g, vou fazer o bind do objeto, eu botei o código para não ficar muito extenso, eu extrai para uma função chamada validate a regra de validação do JSON, então se der erro, eu vou abortar com o bag request, se deu tudo certo eu vou colocar o move dentro do contexto do Jim, e vou repassar para o próximo, aqui tem um patterned chain, bom a gente vai focar então na função validate, a função validate recebe um ponteiro de move, checa se o atributo category, se ele está igual a vazio, então ele retorna um erro, se não ele vai retornar e deu tudo certo, e aqui eu tenho um teste, então em valid move, percebam que estou começando com teste, T maiúsculo, recebo o ponteiro de T, importo o teste, e aqui o que eu faço, eu instancio o move, o e-comercial aqui na frente é um ponteiro, né, e eu coloco só o nome do filme, que é Batman, eu não coloquei a categoria, então eu vou passar esse move para validez, eu espero que ERR, que é a minha variável, ela seja diferente de new, então essa é a primeira check, ou o valor que vem em error seja diferente de categories required, se for diferente também, também dá erro, então t.fail, eu quebrei o teste, tudo bem? bem simplinho, né, um teste unitário, básico, bom, aí a gente, tudo que eu estou falando aqui é a experiência vivida na NLA, durante algum tempo, a gente começou com os testes com a biblioteca padrão, e depois a gente começou a brincar com outros frameworks, então o que eu vou falar é o que eu penso em relação a esses frameworks, tudo bem? Então a Sergents com o Testify é fantástico, é um projeto open source que foi muito bem empacotado, muito bem dividido internamente, então você tem quatro pacotes dentro do Testify que você pode utilizar, eu vou falar de, eu vou falar de todos eles, então o pacote de Assertions, se você quer usar só Assertions do Testify, eu consigo substituir essas três linhas, que está até um pouquinho confuso aqui de ler, por outras duas que fica muito mais simples, então eu espero que a variável ERR não seja new, e eu espero que a mensagem de erro seja igual a categories required, então o nosso código ficou bem mais clean, então eu já gostei dessa biblioteca. Eu posso fazer uma mudançazinha para quem nunca viu, eu coloco um ponto na frente da importação, então o pacote de Assert do Testify é como se ele estivesse dentro do nosso pacote, então o que acontece? Antes, sem o ponto, eu tenho que botar aqui que o package eu acerte, e como eu boto ponto agora eu posso tirar, então o código fica ainda mais clínico. Bom, falando de testes de API, testes de API, se já não bastasse Goal te dar o suporte para subir um server, ele também te dá suporte para você testar requisições HTTP. Então, bem simples, aqui a gente está falando de STDlib. Então a gente vai basicamente construir uma request, a gente vai construir um recorder, que vai ser o nosso response, na frente, e a gente passa os dois para a server HTTP. Então, bem simples, só que a gente não quer testar o nosso repositório. Lembrem que o nosso repositório tem a regra de ir até o Mongo. E o teste que eu quero fazer, eu não quero ir até o Mongo. Então a gente vai ter que trabalhar com o Mongo. Então, aqui a parte do handler, de receber requisição, aqui ainda não estamos falando de teste, mas lembra que tinha um midware na frente que colocava o move no contexto do DIN? O contexto do DIN a gente recebe aqui, então a gente obtém aqui o move. Se não deu certo, o próprio midware vai retornar o response ou a bad request e não vai nem chegar aqui. Tudo bem? Então aqui a gente pega o move, pega o repositório que a gente recebeu no handler, lá na função main, chama o save, passa o nome da collection e passa o objeto. Se deu erro, aborta. Se deu sucesso, retorna um ok. Não estou usando o context. O CatSips vai brigar comigo. Beleza. Então, tudo que eu já tinha falado aqui. Ok. O repositório. Para a gente trabalhar com mock, é interessante que a gente trabalhe com interfaces também. Não só por isso, mas aqui a gente está recebendo uma interface. Então, essa interface basicamente está descrita aqui. A gente vai focar no método save, que eu recebo uma coleção e um objeto. E eu devolvo um outro objeto. Beleza. Então aqui, repository.new, na verdade, é uma factory method. Dentro dessa função new, a gente retorna o repository mesmo que vai para a produção. Só que quando a gente for escrever o nosso teste, eu espero que vocês consigam ver lá atrás. Agora deu uma diminuída na fonte. Mas quando a gente for escrever os testes, o nosso handler espera uma interface chamada repository. Então, a gente vai passar um mock. Vamos entender aqui. No teste, aqui estou dando uma função chamada test valid move. Eu vou construir o meu router com o jean. Eu tenho a mesma URL do projeto de reprodução. Especifico o middleware, especifico o handler. E no final das contas eu vou passar um has e um hack. Um response e um request. Antes de passar o response e o request, eu vou construir o objeto que vou mudar via body. Vou construir uma requisição. Estou falando ainda de biblioteca padrão do Goal, tá? Nada de framework. Então, o que eu estou conseguindo aqui? Um request que vai fazer um post no Goalteca Movies. E eu estou passando body. Ele vai me dar request que eu vou passar no server HTTP. O recorder, ele vai fazer o papel do response. Então, na sequência que eu chamei o server HTTP, eu consigo validar response.code. Eu consigo pegar o status code, o status code da requisição. Eu consigo checar se foi 200 ok. Tudo bem? E aqui é que está o detalhe. Ao invés de eu passar um repositório que vai para a produção, eu passo um repositório mock. Que eu construo dentro do meu arquivo de testes mesmo. E só que eu passo o ponteiro de T que eu recebi no teste, eu passo lá para dentro do mock. Foi a forma que eu achei de fazer. De repente vocês têm outra ideia. Mas o detalhe é que esse mock repository, ele implementa aquela interface. E aqui dentro eu faço, como eu mantenho o ponteiro de T, aqui dentro eu faço alguns asserts também. Então, quando o handler chamar o save, vai cair aqui e não naquele repository que vai para a produção. É simples, né? Acho que isso aí deve estar dominado por vocês. Bom, aí mais para frente a gente foi brincar com o jingle. Eu não sei se a pronúncia correta, eu acho que sim. E a ideia que a gente viu, a vantagem que a gente viu de cara foi a documentação ficar no teste. Então, a gente olha bem. Estilo BDD, né? Então, tem um comandinho chamado jingle bootstrap, que ele vai gerar uma suíte. Aí está um ponto negativo na minha visão. Você já começa a ter dois arquivos separados. Um com alguma lógica, outro com os testes. Então, a suíte que ele gera é basicamente isso. Aqui está o padrão do gol. Outra coisa que eu não gostei do jingle é que ele foge do padrão do gol. Então, aqui você percebe que tem o teste com o sufixo, recebe o ponteiro, importa o teste. Mas aqui é a suíte. Aí tem um outro comando, jingle generate. O que você colocar depois do generate, ele vai gerar o xxx teste. É aqui que vai ficar os testes. Então, percebe que tem uma separação. Eu não gostei muito disso, tá? Então, aqui está o arquivo de teste que ele gerou. E a gente começa com o describe. Describe é uma função anônima. Então, vamos ver se dá para ler aqui. Tá. O describe foi lá para cima, uma variável underscore. Então, eu tenho check midwars e a função anônima. Dentro da função anônima, eu já tenho uma variável que recebe um ponteiro de move. Uma variável que ainda está new. E aí, um detalhe do jingle é que eu tenho o before it. O before it é executado sempre antes dos testes. Então, o que eu faço? Eu construo o move. Describe. Na sequência, eu entro como se fosse uma indentação. Eu faço uma indentação. Então, eu tenho um outro describe. Então, dado que o usuário deseja cadastrar um novo filme e uma função anônima. Vamos entender agora. Dado que o usuário deseja cadastrar um filme, aí o jingle tem esse context. Então, eu fiz o describe, agora eu tenho um contexto. Quando ele não informar a categoria, ele percebe que depois eu vou ter um outro contexto. Quando ele informar a categoria. Então, eu quebrei em dois contextos diferentes. E o it, o it, seria onde ficam os testes, as assertions. Então, a mensagem de erro deve ser categorize required. E aí, entra... Opa. Aqui entra uma linha onde a gente está usando um outro framework chamado gomega. Ou gomega. Que é um framework que ele foi feito para funcionar muito bem com o jingle. E ele é para assertions. Então, ele é... Se eu posso dizer, é um concorrente do testify. Do pacote de assert. Então, a ideia dele é deixar um pouco mais legível. Então, é expected que o resultado do validate. Chamando ponto error. E aqui pode dar um new pointer. Foi só para reduzir o código mesmo. Ponto true. Equal. Categories required. Então, ele tenta deixar... Ele tenta melhorar a legibilidade do código. Mas, tem quem não gosta. Eu achei um pouquinho nervoso. Bom, aí você pode executar com GoTest ou com o jingle. Tanto faz, vai funcionar igual. E ele... Você dá uma olhadinha no menos menos help do jingle. Você vai ter vários parâmetros que você pode passar. Um deles é o sucinto. Para tentar minimizar um pouco a verbosidade do log de resultado. Que eu não gostei. Muito verboso. Aqui é quando tudo passa. Então, ok. Bonito. Coloridinho. Nenhum falhou. Nenhum pendente. Nenhum foi pulado. Então, tudo certo. Agora eu vou quebrar o meu teste. Vou botar required maiúsculo. Só para a gente ver o resultado no console. Então, o resultado ele... E eu ainda reduzi, tá? Eu peguei só a parte sumarizada. Teve uma falha. Então, o que que a gente tem aqui? Fail. E ele faz toda aquela junção daquelas mensagens que você botou no describe, context e t. Então, vai... No final das contas, vai ficar meio que um parágrafo. Tá? Mas, no geral, quando você tem mais de um erro, mais de uma falha nos testes. Esse log, esse resultado final começa a ficar muito chato. E de você entender. Então, eu acho que é um ponto negativo. Beleza. Eu falei já do Gomega. O Gomega. Mas, vamos dar uma passada rápida. Na suíte é onde é feito o registro dessa biblioteca para que as assertions dele funcionem, tá? Lembra aquele arquivo que o Django Bootstrap cria? Ele colocou lá dentro essa linha de código. E aí, você tem várias formas. Inclusive, esse simbolozinho aqui, para você fazer essa assertions. Então, você tem to, você tem not to, showed, to be true, enfim. Você tem várias funcionalidades aí. Um detalhe interessante, para quem quiser usar esse Gomega, é o seguinte. Aqui, eu tenho uma função que tem múltiplos retornos. Então, eu tenho um resultado e tenho um erro. Ok? Você pode colocar esse símbolo, ERR. Então, você espera que o erro, ele não tenha acontecido. E na linha de baixo, você espera que o resultado seja igual a full. Se você usar dessa forma com showed, showed equal, full, ele implicitamente, ele vai validar o erro igual a new. Tá? Implicitamente. Então, eles tiveram a ideia de você diminuir aí uma linha de código. Detalhezinhos. Beleza. Agora, falar um pouco, você pode usar o Gomega para, no seu teste padrão, sem dingo. Então, você tem seus testes lá com ST Delivery. Você pode aplicar só o Gomega nele. Só que nas suas funções, você chamou esse register testing. E aí, você usa as expressões do Gomega. Depois, a gente saiu do jingle, a gente começou a se incomodar com a verbosidade do resultado. E, de parte da lógica do teste, está na suíte. A outra parte está nos seus arquivos de teste. E a gente foi para esse Convey. GoConvey. GoConvey, ele tem algumas features interessantes. Ou não. Vou falar um pouco agora. Você pega o binário chamado GoConvey e executa ele. Ele vai abrir um browser. Ele vai abrir um servidorzinho escutando. Não lembro. Acho que 8080. E ele abre esse dashboard. Então, se os seus testes estão passando, fica verde. Aqui você tem um pacote que está dos seus testes. Aqui você tem um relatório final. Você pode pausar os testes. Você pode reexecutar. Ele fica ouvindo quando você altera algum arquivo. Ele já reexecuta os testes. Ele lança uma notificação aqui em cima. Quando ele tem um resultado de teste. Se passou, se não passou. Ele fica pipocando a notificação. Mas, o mais interessante que eu achei. Porque, na verdade, eu não uso isso daqui. Eu, como uso o IntelliJ, eu fico tendo uma função da IntelliJ que ele fica autoexecutando os testes quando eu altero o arquivo. Então, eu fico na ideia mesmo. Eu não uso esse cara. Mas, esse botãozinho aqui vai abrir o Composer. Composer, eu achei interessante até. Você vai escrevendo aqui a sua documentação, dando tab e ele vai gerando código aqui na mesma hora. Então, não sei. Pode ser interessante. Você pega esse código, coloca lá e você só vai focar na regra de negócio do teste depois. E a sintaxe dele é um pouco mais simples. Então, a gente tem. Não sai do padrão da STDLip de testes. Então, aqui eu estou dentro de um teste nativo. Só que eu começo a usar Convey. Aí, a mesma ideia, a mesma sacada do Dingle. Você vai meio que documentando os seus testes. Vai descendo o nível, né? Vai botando mais Convey, mais Convey. E, no final aqui, você tem que substituir o new por funções onde estão os seus assertions. Então, eu substituo por uma função anônima. Ali embaixo também. E vamos pro resultado. Então, aqui, todos os testes que eu fiz, eu estou mostrando eles nativo, Dingle, Convey, com o Testify. Então, aqui, fica um pouco mais simples também a session do Convey. É só esse Sol. Então, você passa a variável e show not be new. Então, é uma funçãozinha da biblioteca. E, na linha de baixo, tem um outro exemplo. Você pega uma string e show equal categories required. Aqui que vem o grande defeito dessa biblioteca, na minha opinião. E, na opinião dos colegas também da Nelly. O que acontece? Quando a gente roda... Aqui está o... Quando a gente roda, então, ó... Dado que o usuário deseja cadastrar no filme, quando ele não informa a categoria, então, a mensagem de erro deve ser catástrofe required. Eu tenho dois Sol dentro do Convey. Então, ele plotou dois V verde aqui no resultado. É bonito, né? Agora, quando você tem várias Sol dentro do mesmo Convey, você vai ter vários desses aqui, um do lado do outro. Aí entram outras discussões que eu não vou entrar agora. Tipo, ah, você deveria ter uma section só dentro do Convey. Mas, enfim. A questão é, se você tem vários desses verdes e, de repente, um deles quebrou... Vai... 5 só? Caraca. Um deles quebrou, vai ficar X vermelho. E, se ficar X vermelho, você não sabe o que quebrou. Você vai ter que olhar o seu código. Então, qual é o problema? Aqui, você não consegue passar um quarto parâmetro com a mensagem de erro. Tá? A biblioteca não permite. Então, a gente... Eu vou dar uma acelerada agora. A gente saiu do Convey. A gente começou a trabalhar com o Suite do Test, do Testify. Caraca. Esse minuto vai ser foda. Vou meter um deflash aqui. Beleza. Aqui eu tenho a Suite. Então, uma structzinha que herda o Suite do Testify. E eu tenho o Move. Então, eu tenho funções do tipo SetupTest, que é uma convenção, tá? Se você nomear a função com SetupTest, ela já é um SetupTest. A gente tem SetupTest, tem afterTest, afterSuite. Além do seu teste, aí o que acontece? Você vai ter uma função aqui que é padrão do Go, recebendo ponteiro de teste. Que aí você manda rodar a suite, instanciando essa sua struct aqui de cima. E aí todos esses métodos São métodos da sua suite Então eles tem que começar com teste Com T maiúsculo, não precisa receber parâmetro Então esse aqui é o seu método de teste Aqui você tem o setup test E é isso E aí a suite, o próprio objeto Seu suite Você tem assertions nele também Que ele usa O assertions do testify Vamos dar uma acelerada Vai Eu quero pelo menos falar de mock Aqui tem outros exemplos de teste De métodos Do setup Do suite, do testify Então setup switch, teardown test Teardown switch, eu falei after, eu falei errado Mock com testify Mock a gente começou a usar Recentemente, é muito bacana Então Então por exemplo, a gente tem uma interface Até copiei isso aqui O Pizarro vai identificar Que eu peguei de um serviço nosso GetLanguages É uma interface É um método do contrato Service Esse cara chamado mockery Ele é interessante porque Ele gera em tempo de execução Os mocks pra você Então Baseado numa interface Ele vai gerar a implementação Vale a pena dar uma olhada depois Com esse comando Então Menos name é o nome da sua interface Ele vai percorrer Os arquivos do pacote Vai achar a interface Vai implementar ela Vai gerar no diretório Mocks Um service.goo A implementação Então é bem bacana por isso Tá Aqui é o código que ele gerou Não vou mostrar agora No setup test Então o que eu faço Eu guardo numa variável service Uma instância Uma instância daquela Implementação do mock Aqui eu estou subindo um server Eu vou passar esse service Pra dentro do main engine Que vai subir um server HTTP E nos meus testes Eu Vamos lá Eu vou configurar aqui O seguinte Nesse ponto Então Service Então eu espero o seguinte Que quando chamar o get languages Eu vou retornar Dicts Dicts está aqui em cima É um map Enfim Então eu estou configurando O meu mock Antes de fazer a requisição Pro meu servidor E aí Por fim Eu chamo Nesse mock A função assert Expectations Então Basicamente Ter a certeza De que foi chamado Pelo menos uma vez Aquele método Get languages Tudo bem? A Goat Eu vou falar bem rapidinho É pra teste De aceitação Não vou entrar muito a fundo Até porque Na nossa equipe A gente trabalha De APIs pra baixo A gente não trabalha Com front Então Não está no nosso dia a dia Mas eu achei interessante Falar Aqui a gente sobe Um selenium Com docker Aí você faz A instalação Do a Goat Todos esses firmes Têm uma documentação Muito boa E basicamente Você vai abrir Uma página Você vai abrir O Chrome Vai entrar no Google Vai buscar Pelo input Você vai preencher Um valor Você vai clicar No botão É mais ou menos assim Você faz o teste De aceitação Estou estourando o tempo Bom Aqui tem mais exemplos E os próximos passos Estão terminando GoCheck A Cardizia comentou Que eles estão usando GoCheck Do mesmo pessoal Que fez o AMGO Parece interessante O próprio Goblin Que eu conheci ontem Eu gostei Gostei bastante Ele resolve O problema do cumbi Em que você passa Uma mensagem de erro Então o seu relatório final Você tem uma Uma melhor identificação Do problema Não é tão verboso No relatório final E não foge Do STDlib Como o Dingo foge Então eu gostei bastante Frisbee É pra você testar A base REST Então Basicamente É uma DSLzinha Aqui tem vários exemplos Você faz um post Espera que o status Seja 200 de retorno Você espera o JSON Me pareceu ser uma biblioteca Bem bacana E esse Todo esse código Que eu apresentei Pra vocês Tá no meu GitHub GoTaka Tá passando Por enquanto Os testes Tá no Tá no Travis Então tem um arquivo Dentro do próprio projeto Que é de configuração Do Travis Se vocês tem projeto Open Source Já fica a dica E Bom pessoal Falando da Nelly Eu trabalho na Nelly Tem dois anos e meio E Quem quiser saber mais Pode vir falar comigo Ou com os colegas da Nelly Que estão aí E é isso Muito obrigado 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 Obrigado